E aí, minha gente, vocês estão bem? Meu nome é Dabi Bugatti e hoje eu estou aqui para um super, ultra, mega, atrasado unboxing. Então tem muita coisa aqui pra abrir hoje, porque eu acho que faz uns dois meses quase que eu não faço unboxing. E, mano, dói no meu coração não abrir as coisas antes, mas eu sempre gosto de fazer tudo junto pra mostrar pra vocês aqui. Então eu fico segurando, mas vamos lá. Este daqui é da Dark Side Books. Vamos tentar abrir aqui, vou fazer rodar aí rapidinho, como sempre. Gente, tô um pouco descabelada, mas tá tudo bem, né? É, vamos ver os livros que é muito mais legal. Coisa lenda! Coisa maravilhosa! O Diário de Nisha, gente. Muita gente já leu, né? Eu ainda não li. O pessoal da Dark Side, que eu amo de paixão, falou que eu vou adorar porque eu gostei muito do Diário de Miriam. Eu fiquei muito tocada, então eles falaram que provavelmente ia gostar muito também do Diário de Nisha. E esse é um unboxing muito especial, gostei. Lindo. Vieram também os marcadores e veio também um marcador de chave que provavelmente tem a ver com o livro. Não está focando? Não está focando. Mas, ai, muito lindo esse livro, mano. Sinto que eu vou gostar muito. Eu adoro o Diário. Eu gosto dessas coisas, de verdade. Então, esse daqui é um unboxing da editora Aleph. Olha, veio o marcador, veio o card. E a mão esquerda da escuridão de Ursula Gunn. Olha isso, gente. Capa lindona. Eles estão fazendo bastante divulgação desse livro. Estou uma curiosa. E também vamos ver... Ah, não! Filipe Kittik, gente. Ubik. Mano, o meio do caminho entre o mundo e a morte. Eu fiquei fã... Ô, Matias! Não faça isso. Eu virei fã do Filipe Kittik, né, depois que eu li... Blade Runner. Demorei pra lembrar. Que eu não tinha lido ainda. E agora vou ler o Castelo Alto lá. E provavelmente esse daqui será o próximo do Kittik. Porque, mano, gostei. O cara é foda, né? Quem gosta aí sabe que ele é muito foda. E a última colônia do John Scalzi. Foda! Vamos pôr tudo aqui. Juntei tudo. E vamos agora pra todos os livros a seguir. Serão do Grupo Editorial Record. Já tá até meio abertinho aqui. Deixa eu abrir na ordem que chegou. Pera aí. Vamos acelerar aí. Acelera. Gente, Uma Sombra do Passado. Nora Roberts. Essa mulher é um sucesso, não é mesmo? As pessoas amam as obras dela. E eu só tenho dois livros dela, se não me engano. É esse. Eu tenho mais um. Que eu li faz muito tempo. Pretendo ler novamente. Gente, porque faz tempo... Olha o que você gosta. Ray Bradbury. Algo sinistro vem por aí. Olha essa capa. Maravilhosa. Meu Deus. Cacete. Ai, desculpa de novo, gente. Bertrand Brasil tá acertando. Tô amando os livros deles. E geralmente tô passando na frente. Vamos agora para Macbeth, de Joe Nesbo. Autor com 40 milhões de exemplares vendidos no mundo. Eita nóis. Esse dá recorde mesmo. A Sombria Tragédia, escrita pelo dramaturgo mais influente do mundo. Recontada por um dos maiores autores de thriller policiais da atualidade. Mano, que demais. Eu não sabia que tinha essa versão. Ó, Macbeth é o melhor policial da corporação e também um ex-viciado em drogas com um passado problemático. Um homem como ele não chega ao topo, a menos que mate por isso. Já me interessei. Fora que eu amo Macbeth, a obra original, né? Sou fã de Shakespeare, né, gente? Que atua que não é. E vamos para o próximo. Ó, esse daqui é uma tia já presa, por favor, de abrir um pouquinho. Três, mais três. Ai, meu Deus! Loucamente apaixonada... Bom, tô lendo tudo errado. Loucamente apaixonada, livraria dos corações solitários. Esse é o livro 3 da Anne Darling. Eu não li os outros. Então, provavelmente, antes de ler esse daqui da Verus, eu vou ter que tirar o atraso com os outros dois. O próximo é As 10 vantagens de morrer depois de você, de Fernanda de Castro Lima. Que lindo esse livro! Gabriela Muniz tem 10 desafios a cumprir. Um mais desconcertante que o outro. Hum, me interessei. Gosto de livrutinho, gente. Gosto, vocês sabem. E, por fim, o mapa que me leva até você, de J.P. Mourninger. Ah, eu não sei se é Mourninger que fala. Romântico e inesquecível, de acordo com o Nicholas Sparks, que é o rei do romance, não é mesmo? Ai, muito fofinho. Gostei. Fofo. Não conhecia esses daqui também. Gente, realmente, demorei pra fazer esse unboxing. Olha o canto de livro que eu vou ter que tirar o atraso. Vamos lá. Oh, meu Deus. A filha do rei do pântano. Karen de Johnny. De... Oh, Johnny, tá certo? Olha aí. Helena Pelletier tem um marido amoroso, duas filhas lindas e um negócio que preenche seus dias. Mas ela também tem um segredo. É fruto de um sequestro. Hum, me interessei. Me interessei. Também não conhecia isso daqui. Vou tudo postar lá depois, lá no Instagram, porque agora eu vou fazer post lá também os unboxings, que antes eu não fazia. Agora... Confidência de uma ex-popular de Ray Tavares. Mano, eu tinha visto esse livro. Eu adoro o livro Tim, né? Como eu já falei aqui várias vezes. E eu pensei em comprar. Eu não sabia que eles iam me mandar. Que da hora. Capa, ó. Tem o óculos e a boca que brilha. Eu acho que não dá pra ver. Ah, deu. Tá rodando aí? Tá. Gente, tô muito descabelada, né? Mas beleza. Vamos para o último. Ai, gente. Que dor no meu coração. Por que eu demorei tanto pra fazer esse negócio? Tem o quê? Tem dois aqui. Ai, um deles. Um deles eu queria muito. Um deles eu queria muito. Mortos não contam segredos de Karen McManus. Eu não sei como eu falo o sobrenome dele. Ai, galera, é recorde. Ai, gente. É a mesma autora de... Como é que fala? Um de nós está mentindo? É isso? É isso mesmo. Mesma autora. Tô muito ansiosa. Porque um de nós está mentindo. É, Mara. E agora, por fim... Ai, que foda, mano. Só o livro bom. A Corrente! Do Adrian McKint. Tô feliz, desculpa. Essa história é incrivelmente original. Você não vai parar de pensar nela por muito tempo. E quem disse isso, meus amigos, foi Stephen King. Desculpa estar com a minha felicidade, mas é que eu fico muito animada quando recebo livro, porque são as melhores coisas da minha vida. Não, mentira. Tenho várias coisas maravilhosas na minha vida, mas os livros têm um lugar especial. Minha gente, foi esse o unboxing de hoje. Ela tá até acabando o tempo ali da minha câmera, porque ela tem um tempinho lá que ela grava e para. E eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vamos acompanhar essas leituras aí. Coloquei lá no Instagram, agora é o que eu tô lendo. E eu tenho que ler três livros em menos de uma semana, porque eu tenho um segredo que eu vou revelar lá no Instagram. Então, eu tô nessa correria aí. E aí, depois eu vou passar a voltar a ler todas da minha lista. Acho que é isso, minha gente. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.